Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, família? Vamos começar mais um vídeo cabuloso, dessa vez vídeozão pra vocês aí, passando dica na prática pra vocês, reagindo e tudo, e como melhorar sua rotação no mapa do inferno. Fechou, rapaziada? Antes de começar esse vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil, escuta aí com dois pé na porta. E galera, quem estiver interessado na mentoria, cara, pra quem não sabe, eu faço uma mentoria pra ajudar você a evoluir individualmente aí e abrir a sua mente naquele jeito pra você entender como o CS funciona de verdade. O valor da mentoria, muita gente perguntou, o valor é de 300 reais e tudo. Pra quem quiser entender o porquê desse valor e tudo e como que funciona a mentoria, é só chamar o WhatsApp da mentoria na descrição do vídeo aí, fechou, rapaziada? Que eu vou te explicar como é que funciona tudo certinho naquele jeito, pra você entender. E só avisando, a mentoria não tem nada a ver com curso ou consultoria, cara, é muito específico, é uma coisa tete a tete pra poder te ajudar a evoluir, pra poder pegar na sua ferida e te ajudar a trabalhar nela, fechou, rapaziada? Então, chega chegando lá com o meu pé na porta e também, rapaziada, só pedir, mano, eu tenho um canal focado em fazer vlogs. Quem puder fortalecer lá no canal de vlogs, ajudando o canal a bater 2 mil inscritos, corre lá e se inscreve lá, o link tá na descrição do vídeo também, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo. Bora, rapaz! Vamos começar aqui, vídeozão cabuloso, jogando aqui, um modo competitivo, tá ligado? Na minha conta principal, passando aquelas dicas selvagem pra galera. Galera do YouTube aí, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo aí, demorou? pra ajudar a bater 30k de seguidores, me segue no Instagram, cara, quem tiver entrevistado na mentoria, chega a chamar o que eu dei esse pé na porta. Bora aqui, bora, Zé, bora, o tarebão, o tarebão tá na área. Mano, aqui ó, inferno, rapaz, a DCT, é bom você pegar aquela informação aqui pelo ar, tá ligado? Vou dar um pico aqui no Xuxa. Que pariu! Vou nada, vou pegar na informação nenhuma. É, mano, não deu pra dar ali, tá ligado? Vou ter que fazer um eco aqui secão, porque eu quero fazer uma alpe, entendeu? Alpezinha de cria. Dessa vez, tropa, ah lá, os caras gostam, olha aí, ah lá, aí! Nossa, veio três, cara. Aí, rapaziada, bastante barulho no MF. Pegamos de ladinho, Zé. Vamos recuar aqui, já que pegamos essa vantagem, porque os caras estão acelerando muito louco, entendeu? E tem lá na B. Olha o nosso time, rapaziada. O camarada tá dando back, mas o cara falou que tem B, não sei se tem. Ó, C4 tá lá, bora. C4 tá lá, pode ficar ligeiro aí, que pode ter cara meio. Tô sem colete, mas aqui pode dar muito ruim, viu? Vamos rotacionar, porque o Lara já tá lá no PSD, então ele tá com o caminho liberado pra nós. Beleza, ele morreu. Nossa, que susto, mano. Rapaziada, cara, vamos fazer aquele device? Os caras vão fazer HE, cara, então eu vou esperar bastante essa HE aí, olha. Vamos cravar aqui. Pegamos de graça, já rotaciona, tá ligado? Por que que eu sabia da HE, rapaziada? Que os caras vinham acelerando? Porque eles vão fazer parão todo round. Olha lá, a chance de ter comido o smoke é muito grande, vou ficar parado aqui. O laranja tá de óleo, vamos repicar aqui no shift? Pode ter cara no campo. Ah, tá esbocado. Beleza, tropa. Vamos aqui, né? Beleza, recuou MF. Beleza, recuou MF. Eu tava pegando ele de graça aqui, ela só tá aciona. Eu busquei esse cara porque ele não é previu, ele é que nem a pau, entendeu? Ó, o verde avançou lá, rapaziada, então pode ter cara no MF. Ou então, pode ter cara no tapete mesmo, entendeu? Pois a gente não limpou o tapete. Vai que tem mais um. Entendeu? Mas, beleza. Esse cara deve estar pro MF, tropa. Vamos ficar aqui, tá ligado? Marcando aqui que pode estar tapete. Ele também pode abrir campo, muitas posições. Tapete, tapete. Beleza. Mano, eu imaginei que tava tapete, pois o time rushou no MF todo, tá ligado? Vou passar pulando no meio dessa, porque eu peguei o melhor respaldo, tá ligado? Só pra poder pegar aquela informação privilegiada. Qualquer coisa, eu dou um pique no MF. Beleza. Pegamos o MF, vamos voltar aqui, e eu vou esmocar o meio. Fica ligeiro, que o parceiro morreu, olha. O parceiro morreu na banana, entendeu? Ó, sabemos que tem um cara meio, morreu. Boa, vamos rotacionar? Vamos rotacionar, porque o cara tá na banana. Fica ligeiro, que nós tá rotacionando, rapaziada, mas a chance do cara querer voltar é grande, entendeu? Vamos ter que ficar bastante esperto com isso. Porque o laranja tá avançado lá, olha, se o laranja morrer, ferrou, mano. Ferrou, tá ligado? Eu quero muito abrir aqui, mano. Vamos garantir uma bug pra poder abrir. Tem um flash, cara. Mocou. Cara, a chance desse cara esmocar e voltar é muito grande, eu vou rotacionar pra A. Porque o laranja, ele tá avançado, só que ele não tem informação que o cara pode passar. Falei, ó. Olha lá, viu? Galera, é o seguinte, o moleque sozinho esmolca, ele quer dar um fake pra poder voltar pra A. Isso é super comum de acontecer, entendeu? Então não cai em qualquer besteira que vocês veem na tela. Nós picamos a MF no round passada, a chance de ter caído nesse round é muito grande, eu vou só voltovar ao meio e vazar. Voltovei e vazei. Entendeu? O cara vai fazer esse padrão de H em todo certo round. Ó lá, tem cara acelerando no meio. Vou bagar no meio, vou bagar no meio, baguei. Vamos ficar de boa aqui, que o cara vai acelerando. Beleza. Nosso time matou tudo aqui, tudo. Cuida a cama pra nós. É leveiro que pode ter no MF, pode ter em qualquer lugar, tropa. Vou avançar devagarzinho aqui, porque esse cara tá tapete. Eu vou chutar que ele tá tapete, tem que ver isso. Porque seria muita sacanagem ele tá no rato, ou algo do tipo. Mas vamos limpar aqui, né? Vamos me ar, vamos me ar. Tá tapete, eu vou até ali. Beleza, vamos lá. O que é o seguinte, rapaziada, é super comum em nível mais baixo o pessoal jogar mais individual, tá ligado? Não tem aquele team play com o time. É sempre ter um cara que ele é sozinho, que ele não ajuda em nada. Então tem que prever isso. Vamos lá de novo, hein? Vamos fazer a Molotov e meio pra anular os caras de querer avançar meio. Porque essa Molotov aqui, além de anular os caras, ela fortalece na banana. Quem gosta de dar aquela fortalecida na banana? Fica ligeiro, abangaram o meio dessa vez e não fizeram a gaeta, tá ligado? Ó, tem pra B lá. Vamos chegar a sua mano? É, eu não sei, né? O cara pode se dar só um pique. Então vamos ficar... Beleza, tem mais um. Vamos chegar a sua mano. Vamos pegar, hein? Quê? Será que não pegou, Z? Vamos mocar a boca pra galera aqui. Aquele pique e pronto. E os caras com bem grande. Então, a gaizinha. E agora, troca, que os caras dominaram tudo. Vamos ficar suave no pagode e vamos voltar. Quer pegar o roxo? Vai de alto, mas dá certo ainda. Um pézinho pro menor pra poder dar aquela uma infiltrada gostosa. O cara fizeram muito barulho, rapaziada, mas não tá entrando, tá? É super comum isso acontecer, fazer barulho demais e não entrar. Tomei, tomei. Ah, e tem mais um. Nossa, mano, eu previ. É porque, tipo assim, o cara, o cara, ele não exportou dois, ele exportou só um, mano. Nossa, abrigou um trouxa. Esse pauzinho tá favorável pra dar aquele pique de vice, tá ligado? Claro, vamos vir aqui pelo xuxa aqui e dar pique de vice. Device, você vem de AWP aqui, espera as H&R dos caras pra não tomar aquela H&R no pé. É na escrava aqui, olha. É na escrava bem aqui, na passagem. Espera um pouquinho, espera um pouco. Aí, você viu que eu vi a smoke vindo, rapaziada, então eu tentei aproveitar a brecha da smoke. Vamos lá pra Belar que a B tá caindo. Vamos lá na Belar. Vixe, o cara tá comendo. Esse cara que tem que pegar ele. Ué, ele voltou. Será que ele voltou? Será que ele voltou? Será que ele voltou? O cara tá folgado, hein, Zé? Vamos ter que impor aquele respeitinho na banana, hein? Vamos ter que colocar na banana. Porque é o seguinte, rapaziada, a galera tá desrespeitando a minha B e minha B não tá segurando. Eu vou ter que chegar lá com dois pés na porta. Eu vou ter que fortalecer a banana. Vamos dar aquele pique aqui porque o respaldo tá favorável. Vai, todo mundo recuou. Ó, os caras não vão dominar não? Eu falei pra dominar? Oxi, eu que não vou sozinho. Vou dar o pé pro cara aqui. Galera, agora ele vai trabalhar bonitinho aqui isso. Pegamos. Vamos smocar a boca agora pra poder anular os caras? Eu vou rotacionar agora, viu? Smokei e rotacionei. Beleza, tropa. Porque os caras vão tentar trabalhar outra parte do mapa. Teoricamente, né? Tem dois moleques de 12 lá já. Olha lá, falei? Trabalhou o meio. Fica ligeiro que pegou esse campo e pode ter tapete. Eu vou olhar o xuxa pra vocês, Zé, né? Vamos lá pegar esse xuxa aqui. Vem esculpado pra não escutar o barulho do scope, tá ligado? E vamos cravar aqui naquele pique. Daí, espera alguém errar. Pegamos. Fecha ângulo, porque vai que tem mais um. Ele tá com ele? Tá com ele mesmo. E vamos antecipar a posição. Por quê, rapaziada? Peguei dois caras na B, tá ligado? O padrão do cara é o seguinte, mano. Se perdeu dois, vamos rotacionar pra outro lugar. E daí eu já sabia disso. E tem um moleque no pé, um moleque de 12. Os caras não vão entrar. Fiz aquele smoke na boca, aqui não vai entrar nem a pau. Os caras vão rodar. Eu vou lá, rolo, trabalho o round. Na mente dos caras, deve estar perdidos. As caras pegam dois crues na B, mas já tá na A de novo. Uma lady. Uai. Uai. O que que tem? Copa. Esmocar o Xuxa. Pegamos um. Beleza. Fica ligeiro, que pode ter cara desse... Porque agora, o Lávio tá indo. Vamos gravar aqui? Eu vou smocar o meio, já vou rotacionar, porque pode ter pra B. Vamos fazer barulho rotacionando, que é pra não dar B, ó. Tá ligando o cara pra morrer, então, ó. Tá, tá B, último. Tá voltando. Tá voltando, tá voltando. Pode ir pra A, fica dentro do bombe lá. Galera, tá perfeito agora. Ó, cê viu? Tudo dos caras é voltar, mano. Os caras sempre voltam. E o cara voltou confiante. Por que que o cara eu mandei o laranja voltar? Porque o cara era óbvio, entendeu? Eu escutei voltando e tal. E como eu disse, em baixo nível, o pessoal adora voltar, mano. Eu tô... Essa fala não tá legal, porque naquele round não voltou. É complicado, mano. Não dá pra entender muito bem o que que se passa na cabeça da galera, não. Mas tá de boa. Pegamos. Ó, toma curta aqui, pra poder não... mudar B, ó. Sai, meu filho. Sai, 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 sai! Eu vazei, filho. Deixa quieto aí, deixa baixo. Deixa esse pagode baixo aí, filho. Eu tô vazei. Tá maluco? Pra vir um HL me matar, meu filho? Ó, tropa. Vamos puxar a scope e vamos vir escorpando aqui no... Na verdade... O cara falou meio. Pode ter tapete, hein? Sabia que tem tapete. Sempre tem, cara. Vamos agora... Ó, como eu matei esse cara, o cara me viu no bombe. Vamos vir devagarzinho aqui e pegar um cara de graça. Não vi ninguém. Só vem. Boa. Aí, ó. Pegou. Vamos antecipar de novo. Só surpreendendo, tropa. Esse cara tá tapete, se pá. Porque é o seguinte, nosso time rushou todo e não explotou ninguém. Então, pra ele tá tapete aqui é dois palitos. Aí, ó. Pegamos. Vamos lá, tropa. Vamos bater essa banana em três, cara. Vamos bater na banana. Vamos lá, tua vizinha curta naquele pique porque eu tô sozinho. Tá ligado? Vou só cravar só, tropa. Não rolou pagode? Sobe em cima do carro porque em cima do carro não tem su... Ai, que... Velho, o moleque tava lisei. Tava lisei. Me f*** gostoso. Deu errado, mano. Alpe sempre rotacionando, sempre rotacionando, cara. Sempre surpreendendo, antecipando o passo, fazendo tudo bonitinho naquele pique. Vamos lá, tropa. Vamos dar aquele pique gostosinho da banana. Aqui não é chico, cara. Esse angle aqui tá... Opa. Vamos ficar aqui de boa, olha. O cara entrou lá, o C4 tá aqui. Nossa, o cara repicou. Tem quantos up nessa p***, cara? Tinha um up pra esquerda, um up pra direita, um up pra frente, pra trás, quatro, dois lados. Rapaziada, eu tentei não esmocar a banana e tudo pra poder picar os caras. Só que o meu time, já percebi que eles não vêm junto, entendeu? A galera é meio... A chance de picar meio é muito grande. Vou pular rato, vou tentar pulir alguém, tá ligado? Vamos analisar se os caras vão dominar a banana ou não. Se os caras vão dominar a banana, nós pegar a banana. Vamos lá, tropa. Ó, ficou meio. Boa, pegamos dois, pegamos dois ars, só acelera. Se pegou dois ars, rapazes, acelera, porque os caras tão batendo a banana, olha. E vamos acelerar. Aqui, ó. Deixa os caras acelerar, que eu vou ficar olhando costas. Vou pegar ele, calma. É? Tá maluco? Isso aqui, ó. Sabe por que esse tático daqui é muito errado? Isso aqui pega. Eu ia pro tapete pra poder cortar a rotação do cara da banana. Pra ajudar a dominar a bomba e cortar a banana. Só que o Rick, o Rico, ele vacilou numa coisa muito, muito, que ocorre muito. Ao invés de ele ter ido com o Senna pro Nip, pro Xuxa, e ter dominado a bomba, ele foi pro Nip cortar a rotação, tá ligado? Só que os caras tinham ruchado banana. Não faz sentido você cortar a rotação pro Nip se os caras ruchou banana. Aí, tipo assim, se eles tivessem ajudado a dominar o bomba com a gente ali, não, dava bom demais, ó. Não tava não, Rick. Isso aí não pode não. Beleza. Pegamos dois caras. Vamos tentar acelerar essa banana aqui. E tudo. Ó, os caras tá lá. Beleza. Fica ligeiro, tropa. Porque é o seguinte, ó. Pode ter cara nas costas. Entendeu? Vou ficar só strafando aqui, ó. Só strafe bala mesmo. CT. Mas tem que pegar esse CT aí, mano. Você corta a televisão minha. Você pegou o CT, vamos ficar nas costas. Esse cara tá costas, mano. Não faz sentido, não. Esse aqui, esse aqui, ó. Eu ia passar, o cara deu o contato, deu pra passar. Galera, vou jogar junto com ele no 3D. Ninguém vai prever isso. Eu vou beitar ele. Empurra o do cara ver. Tá de sacanagem. Tá de brincadeira. Não. Não, tá comendo meu bilhete. Galera, ele não veio pro round, galera. Na quebrada de vocês. Na quebrada de vocês. Até o pessoal do vídeo aí. Isso aí se chama o quê? O cara nem veio pro round. Qual que é o nome disso na quebrada de vocês aí? Vamos esperar alguém punir no erro aqui, ó. Os caras não dominaram a banana. Vamos dominar agora. Se eles não dominam, nós dominamos. Entendeu? Volto a ver o carro. Pede bug no muro aí, Senna. É, não fez a mole. Banguei. Aí, bateu. Kikou aqui. Beleza. Já dominando a banana. A banana é nossa. O A também é nosso. Vou smocar bem aqui só pra poder chamar a atenção. Vamos voltar pra lá. Já dominaram. O cara dominou tudo lá, olha. Vai ficar ligeiro, ó. Matou um tapete. Então pode ter nip. Entendeu? Fica ligeiro. Pode ter nip. Pode ter em qualquer lugar. Aí. Esse mook pode comer alguém, tá ligado? Ficar esperto com tudo. Ó, o cara já dominou lá o área 2. Beleza. Tudo dominado, tropa. Tudo dominado. Deixa o moleque jogar. Vou jogar no contato do Senna aqui, olha. Que aí eu baito o Senna, tá ligado? Aqui, filho, no contatinho dele eu abro. Beleza. Vamos abrir junto aqui, Senna. Team play? Team play pro vídeo? 1, 2, 3 e... Perdidinho. Ó, os caras ficam perdidos. Opa. Olha lá, o cara xinga ainda. Fica dando chat. É isso que eu gosto. O CS é bonito é esse, rapaziada. Você fazer o seu inimigo ficar bolado com você por você mostrar o CS correto. Galera, a sociedade ela é desse jeito. A sociedade, ela é assim, tropa. Ela fica bolada quando você faz o correto. Eu sou apaixonado em fazer coisas corretas, mesmo que ninguém esteja vendo. Ai! Ô, mano, tô precisando de uma mulher, velho. Não é pra limpar, não, rapaziada. Para, não pensa besteira, não. É pra ela organizar a minha vida. É pra ela... É pra ela chegar e mandar, ó, limpa essa p... Aí eu vou limpar, mano. Eu só limpava quando minha mãe mandava. Ó, a moto, vamos. Vamos dominar tudo aqui. Opa, chega pra papai junto. O cara recuou. Caralho, eu vou saindo, eu vou saindo no tapete. Ó, salera bem, salera bem, salera bem. Galera bem. Ó, vai soltar o tapete, vou acelerar. Galera bem, também não. Vamos ficar aqui nessa posição aqui, ó, já que você já tava passando a costa. Piscinha, piscinha. Meio smoke. Dez bala. Não, eu preciso de uma mulher pra ela virar e falar assim, ô, seu... Vai arrumar essa p... Pra ela botar moral em mim, senhor. Tô precisando de uma mulher pra isso, Junior. Vamos gravar aqui, olha. Passou, deixa eu passar. Deixa eu passar, Zé. Deixa eu passar. Pegou o meio, pegou... Pegou ele. Ó, vamos pegar a barana aqui e pegar alguém de graça? Não. É, vamos tentar pegar, rapaziada. Ó, tem um cara close. Ele fez a smoke bem pertinho. Isso aqui tá suspeito, hein, guys. O cara dominou. Ó o que achou. Deve ter a cara de smoke. Cuidado aí, mano. Opa, dominou tudo. Vamos focar o C3. Já vamos progredir a essa B. Galera, como os moleque tá lá ainda e não deu tempo de rotacionar, eu vou cortar a rotação pelo 3D, porque não dá tempo dele se rotacionar. Aí nós pegamos a cara de graça aqui, olha. Entendeu? Bangou pra poder repicar. Peguei um égulo pra mim, olha. Toma. Olha as bugs de repique. Ai, irmãozinho. Não, aí você desmereceu minha história com esse pique torto aí, cara. Nem meu olho é tão torto. Ó, dá aquela estraifada. Percebeu que o roxo tá lá. Só pode ter banana, tá ligado? Aqui, ó. Vamos bagar por cima aqui, ó. Ó, pode ter banana. Já que tu duvidou, novinha em... Ó, tá lá no negócio. Vamos lá. Tá na areia, tá na areia. O cara tá brincando na base ali, ó. Vamos botar essa banana pra poder impedir os caras de puxar e vamos passar aqui no Tavares. Aí, espera. Resmolou a toa e torta. Errou a mole. Aí, essa gaia machucou, hein? Dá bem que o cara avisou, mano, porque eu não vi, não. Ó, guys, tem um cara no NIP de scout. Ele vai repicar, cara. Ele quer repicar. Vou bagar nele aqui, ó. Só pra ele não repicar, entendeu? Isso aqui é estratégia. Porque aí ele não vai repicar. Aí eu consigo esmocar o NIP e vou dar um pique no Xuxa. Dá mais um tiro. Deixa o roxão trabalhar no tapete. Aí, vamos voltar pra banana pra trabalhar a banana. Aí, morreu. aqui, ó, moleque, olha. Escontou, escoltou. Boa, pegou. Pegou na QN. Tem dois NAR, mano. Sabemos que tem só um pra B, porque é um NIP e um tapete. Entendeu? Pegamos, só bora. Galera, vamos cortar aquela rotação. Pegamos. Antecipa de novo. Pra poder pegar mais um desprevenido. Dessa vez, eu vou ficar aqui, olha. Esse ângulo aqui é perfeito, tropa. Acabei de inventar. Aqui, ó. Aqui, pega a Q de graça. Pega não, o cara correu, filho. Deixa fechadinho aqui, olha. Pra não tomar o corta. Se ele estreia, faz ele toma. Não quer jogar não? Eu jogo. Se você não joga, eu jogo. É assim que funciona. Olha lá, ó. Não, o Will quer fazer o Q dele. Parece eu. Vamos lá, tropa. H e meio. Pra poder dar aquela quebrada no cara. Molotor aqui. Vamos passar pra árvore. Porque os caras estão errando. Beleza. Pegamos. Olha o Rick doidão de que suco. Deve ter mais um, tropa. Tá muito suspeito isso aqui. O cara não vai... Vamos recuar aqui agora pra vir a HE. Porque os caras me espontaram na árvore. Então pra poder vir a HE e me matar é dois palitos. Meu time tá dominando o MF lá com dois pés. Vou trabalhar aqui também junto. Vou esperar passar esse smoke no meio aqui pra dar aquele pique. Pode ter cara no NIP e no Xuxa, mano. Bom, já smokou o NIP, beleza. Gostei desse smoke, foi boa. Vamos cravar aqui com o passeio da Ima. Ai, tapetes, é... Easy. Ih, tá rolando confusão. Baixaria, briga de bar, taco de sinuca quebrado nas costas. A bagaça toda, meu filho. Ó, a bola tava aqui, passa pra árvore. Ô, louco, você não leva... Não. Ai, gente. Dominei no peito. É o Cristiano Ronaldo mesmo. Alto e gostoso e bonito. Caminhão também. Eu sou mais alto que o Cristiano Ronaldo, então eu sou mais gostoso. Estou mais gostoso que ele? Nossa, tá rolando muito o pagode. Deixa eu pegar a C4 na base ali, olha. Eu fico aligio. Nosso time tá dominando a A, então os caras podem roxar a banana. Entendeu? Olha, analisa tudo isso, tropa. Olha lá, ó. Vamos pelo tapete pra poder garantir um pagode. Bora, olha lá. Roxou a banana, falei? Eu sei, eu sei das coisas, senhor. Ai, da hora que eu ia matar, zé. Não, meu filho, cê tá... É, rapaziada. 27 barra 10 aí, mano. Fizemos aquela crocança de passar dica pra vocês, cara. Deixa o like, se inscreve no canal aí, galera do YouTube. É... Tá ligado. Aqui é naipa. Tchau.